Dia 8 de outubro no Brasil, dia do nordestino. Hoje é dia de compartilhar poesia, então eu trago aqui um pequeno cordel que eu escrevi em homenagem a todo o povo da minha terra nordestina. Espero que você goste e compartilhe esse texto com todos os nordestinos que você conhece. Um cordel pro meu nordeste. O lugar onde eu nasci é rico em humanidade. Tem clima de paraíso e muita diversidade. Lá tem música da boa, um forró que não destoa e um povo muito arretado. Gente de bom coração que sabe o que é ser irmão, um amor multiplicado. Com certeza tu já sabe, tô falando do nordeste. Lugar de gente do bem, lugar de cabra da peste. Lá tem só o ano inteiro, um recanto brasileiro que a ser feliz me convida. Lá encontra o que eu preciso, verdadeiro paraíso pra recarregar a vida. Do Maranhão ao Sergipe, de Pernambuco à Bahia, só vejo belas paisagens que em Alagoas já via. Do Piauí ao Ceará, belo cenário haverá, até o Rio Grande do Norte. Na Paraíba também, sempre encontrarei alguém compartilhando sua sorte. Digo amém ao meu nordeste, povo mais que inteligente, povo de voz poderosa, povo mais que consciente. Região batalhadora de gente trabalhadora da nossa grande nação. Nordestino, tu és forte. Constrói tua própria sorte, seja símbolo de união. No dia 8 de outubro, venho homenagear, com poesia nordestina, motivo pra me orgulhar. Trago o nordeste no peito e exijo todo o respeito para o povo da minha terra. Pois a nação nordestina prega a paz e nos ensina a acabar com toda a guerra. Afirmo que sou feliz, feliz por ser nordestino. Tenho sangue de guerreiro, tenho alma de menino. Vivo a vida me orgulhando, vivo sempre me gabando de ser fruto desta terra. Cuscuz e baião de dois, rede e sombra pra depois, dançar forró pé de serra. A gente se vê no Nordeste. Até mais.